Música Vai observando a paisagem, é gostoso, sinta a natureza Pra quem nunca correu na trilha, vai correr pela primeira vez Eu tenho certeza que vai se apaixonar É algo perdido na natureza Não joga lixo, gel, carta Se precisar usar carboidrato, alguma coisa assim Não joguem no chão, ok? Música 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 Música